Tudo leva tempo, tudo tem um tempo de maturação. Dito isso, existe um detalhe nessa história aí, especialmente para quem quer vender alguma coisa online, que é o seguinte, quando você começa a estudar sobre vendas online, você logo entende que um dos problemas que você precisa resolver é o problema de as pessoas saberem a respeito do seu produto. Não adianta você ter um produto maravilhoso e ninguém saber a respeito dele. Então você precisa que as pessoas saibam sobre o seu produto. É o primeiro passo. Ele não é suficiente para você fazer uma venda, mas é o mínimo que você precisa fazer uma venda é que as pessoas saibam da existência do seu produto. E uma das estratégias mais, digamos, divulgadas para você fazer isso é, por exemplo, você começar a criar uma audiência através de um trabalho que você esteja fazendo no seu blog, no seu Instagram, no YouTube, onde quer que seja. Então a ideia que existe em torno disso aí, e talvez seja essa a ideia, a qual você esteja se referindo, Verônica, é a seguinte, é a ideia de que você vai passar um tempo só investindo em criar audiência, porque depois, uma vez que você já tem uma audiência, que você de repente tem milhares de pessoas que te seguem, por exemplo, no Instagram, agora você pode, então, vender alguma coisa para essas pessoas. E aí vai ficar mais fácil de você fazer vendas. Tem algo importante a falar a respeito disso. Seguidor não é necessariamente audiência. Só que eu vou mais longe, tá? Audiência ou seguidor, ou o que você queira chamar, não necessariamente é comprador. Esse ponto aqui é muito importante. Galera, prestem muita atenção no que eu vou falar para vocês. Criar audiência não tem nada a ver, num primeiro momento, com fazer vendas online. E isso é diferente de muito do que vocês costumam escutar. Ter audiência não significa que vocês vão conseguir fazer vendas online. Criar audiência apenas não é algo que leva vocês a fazer vendas online. Criar audiência tem sua relevância? Tem, mas é a coisa mais importante do mundo para vocês venderem online? Não, não exatamente. Então, vamos lá. Deixa eu explicar sobre a questão de audiência. Quando você trabalha, por exemplo, por um tempo, tentando desenvolver, digamos, a sua conta do Instagram e talvez você passe aí um ou dois anos basicamente tentando criar uma conta do Instagram bombadona, com um monte de gente seguindo e ter uma audiência, uma galera que curte o seu trabalho. Quando você faz isso, é legal. Eventualmente, alguma dessas pessoas podem vir a comprar um produto seu lá na frente. Porém, porém, quando vocês fazem isso, vocês precisam entender que vocês não estão necessariamente cultivando compradores. Por quê? O que leva alguém a comprar é uma série de coisas que tem a ver com a maneira como você estruturou a sua oferta. O que leva a pessoa a comprar é a maneira como você eventualmente estruturou a sua oferta. Não é apenas o fato de que a pessoa segue você ou o fato de que a pessoa faz parte da sua audiência. Ela pode fazer parte da sua audiência se a sua oferta, se a sua promessa, se o seu conjunto que você está oferecendo ali não for bom, a pessoa não vai comprar. Aí a grande questão é, quando você passa muito tempo se dedicando apenas a criar audiência, a maioria das pessoas, a maioria absoluta das pessoas que faz isso, que se dedica só a criar audiência, cai num problema que é o seguinte, não está treinando fazer vendas. Então você eventualmente, depois de muito esforço, você chega num ponto em que você até tem audiência, mas aí quando você vai oferecer alguma coisa para essa audiência, ninguém compra ou quase ninguém compra. E a razão não é que não tenha gente ali que ficou sabendo da sua oferta, mas é que a oferta em si não é boa. E ela não é boa porque você ainda não tem prática de como fazer a oferta, você ainda não sabe vender. E a razão pela qual você não sabe vender é porque você eventualmente passou todo esse tempo treinando criar audiência. E treinar criar audiência não é nem de longe a mesma coisa de treinar vender. Porque veja, a gente estava até ontem, curiosamente, conversando sobre isso andando ali na rua. Quando você está num processo que é só de agradar uma audiência e de tentar fazê-la crescer, você pode, de repente, botar uma foto super legal lá no Instagram e olhar e falar assim Ah, que maneiro! Olha, um monte de gente curtiu. Pô, a galera curtiu mais essa foto aqui do que as outras. Então, a gente está acertando no que a gente está fazendo. Pô, que bom! Ah, tapinha nas costas. Maravilhoso! Ah, mandamos bem nessa foto aqui, né? A gente está conseguindo construir melhor na nossa audiência. Beleza. E aí, você acha que as coisas estão indo na direção certa. até o dia que você decide vender. Aí, quando você decide vender, você vê que toda aquela galera que curtiu, que isso, que aquilo, caraca, ninguém comprou nada. O que aconteceu? Que ninguém comprou nada. E aquela audiência incrível que você fez? O que eu estou querendo dizer aqui? A gente só sabe, de fato, num negócio, se a gente está indo na direção certa ou na direção errada quando a gente tenta vender. se a gente consegue vender, as coisas estão indo bem. Se a gente não consegue vender, as coisas estão indo mal e a gente precisa corrigir alguma coisa. Não tem outra. Vendeu, está indo bem. Não vendeu, está indo mal. Tem que corrigir alguma coisa. Só quando você vende, você realmente aprende alguma coisa. Enquanto você não vende, você vive num incrível mundo da ilusão. Você não sabe o que está rolando. Você não sabe. Não é porque as pessoas estão curtindo mais ou menos que você vai vender mais ou menos. Essa relação não existe. Então, audiência é um negócio, sim, que tem a sua importância, mas acreditem, galera, a coisa mais importante que existe é simplesmente tentar vender. Quando o assunto é fazer um negócio, é tentar vender. Não é focar tanto assim em criar audiência. E digo mais, começa a vender ou tentar vender mesmo quando você ainda não tem uma audiência. E a razão para isso é que você quer ter, de um modo geral, muito mais treino em tentar vender do que propriamente em qualquer outro aspecto que seja. Tentar vender, quanto mais você... Cara, é igual... Pô, você pega uma pessoa... O cara é jogador de futebol. O que você acha que mais vai fazer diferença para ele ser um bom jogador de futebol? É tentar fazer gol ou é ficar, por exemplo, assistindo vídeos sobre futebol? Não, é entrar no campo e tentar fazer gol. Se o objetivo do jogo é fazer gol, você tem que treinar o tempo todo tentar fazer gol de gol. Qual é o objetivo de um negócio? Vender. Se o objetivo de um negócio é vender, o seu trabalho o tempo todo, o seu treino o tempo todo tem que ser tentar vender. Tentar vender dá mais trabalho, é mais desconfortável do que tentar criar uma audiência. mas é o que importa. Muito mais do que criar uma audiência. Então, isso aqui obviamente é um papo paralelo, tá galera? Mas é só para chamar a atenção de vocês. Não fiquem nessa neura de só criar audiência. Não caiam nesse problema. Porque a audiência sozinha não sustenta ninguém. Inclusive, vocês podem ver mesmo as pessoas que mais vendem na internet. Podem olhar. Por maior que seja a audiência delas, vocês certamente vão ver anúncio delas o tempo todo, sem parar. Elas estão lá fazendo anúncio, fazendo anúncio, fazendo anúncio, fazendo anúncio. Porque se elas não fizerem anúncio o tempo todo, elas não vendem ou não o suficiente. Elas precisam fazer anúncio o tempo todo. Porque só ter uma audiência grande não resolve. Tem gente que tem literalmente milhões de seguidores e faz anúncio o tempo todo porque senão não consegue vender. Porque ter seguidores e ter audiência não é a mesma coisa de ter compradores. Então, fiquem com isso na cabeça e lembrem-se o tempo todo. Qual que é o treino? Vocês vão vender alguma coisa online? Então, o treino é vender. Vender, 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 vender. A gente tem 23 meses que a gente está nesse jogo de infoprodutos. Nesses 23 meses, todos os meses, a gente faz pelo menos uma tentativa de venda. Todos. Sem exceção. Porque se a gente não fizer, a gente não aprende nada. E toda vez que a gente faz, a gente fatura algo, às vezes fatura muito bem e a gente aprende alguma coisa que vai posicionar a gente melhor para o próximo mês e que vai posicionar melhor para o próximo mês. Então, essa atitude de botar a cara a tapa, especialmente tentando vender, é a atitude mais importante que vocês precisam cultivar. E claro que quando eu falo vender, pessoal, veja, é mais fácil entender isso quando a gente olha no contexto de, por exemplo, vender um produto, de vender um infoproduto, vender mesmo um produto físico e por aí afora. Mas, galera, quando vocês querem trabalhar como freelancer, vocês têm que vender também. O que vocês têm que vender? Vocês têm que vender vocês. Vocês têm que vender o trabalho de vocês. Certo? Todo freelancer, ele tem que vender. Se você quiser trabalhar como redator online, você precisa aprender a vender. Se você quiser trabalhar como designer online, você tem que aprender a vender. Se você quiser trabalhar como editor de áudio, você tem que aprender a vender. O seu trabalho é vender e também entregar aquilo ali que é o seu serviço que você está prestando. Mas vender não é possível não passar por isso. se você quer conseguir um emprego online, você também tem que aprender a vender. Você vai vender o quê? Você como sendo o quê? A melhor opção para aquela posição naquela empresa. Então, tudo no final das contas gira em torno de vocês aprenderem a vender o peixe de vocês. Não tem para onde fugir disso daí. E quanto mais vocês treinarem isso, mais resultado vocês têm. Só que, de novo, vender frequentemente é mais desconfortável. Mas é o que traz resultado. Olha, o Arthur está aí como um anjo. Ele está comentando aqui. Eu tenho 10 mil seguidores num determinado canal do Instagram. E não significa até agora que eles todos vão comprar. Vão comprar. É isso aí. Eles endossam a sua credibilidade, mas isso não é suficiente.